professora universitária, tá? Temos Monique, também psicóloga e psicanalista. Fala um pouquinho, Monique, por favor. Já estava esperando você passar meu lápis. Boa tarde, sejam bem-vindas. É muito extenso. Como a Ângela falou, né? Me chamo Monique Monteiro, sou psicóloga clínica, psicanalista, também professora. E a gente faz parte do Ligepse, né? Que é o grupo que estuda literatura, gênero e psicanalista, como a Ângela já tinha dito, coordenado pelo professor Hermano. E ao longo desses anos, a gente vem trabalhando com essas temáticas polêmicas até então. E vai ser justamente um... Acho que na realidade, né, meninas? A nossa apresentação hoje vai ser mais colocar uma pulguinha atrás da orelha, né? De quem está aqui nos prestigiando, no sentido de que esse acesso à internet, né? Favorece a quebra de barreiras físicas, né? No sentido do contato. E que possibilita novos arranjos da sexualidade. Então, até que ponto esses arranjos são válidos? Até que ponto esses arranjos não tratam só o outro como objeto? Até que ponto essas relações não estão sendo substituídas, né? Pelo virtual. E é justamente a nossa proposta hoje. Falar sobre o sexo na era virtual. Vou passar a palavra para a Marcília, porque ela já se apresenta e já dá início à apresentação. Certo. Então, meu nome é Marcília. Vou dar meu sobrenome, Marcília Ponciana, que todo mundo deu. Mas eu sou psicóloga, né? Aspirante a psicanalista também, ainda estou em formação. Participo do grupo do Ligepsi, né? Sou mestranda do professor Hermano. E nesse estudo que a gente faz no grupo, como o Monique colocou, é mais para a gente se inquietar, né? E poder conversar junto sobre essas questões atuais que envolvem a sexualidade. Que ainda é cerceada por tanto tabu, né? Na sociedade que a gente vive, infelizmente. Então, esse espaço é muito importante para a gente dar abertura para essas discussões, né? De uma maneira bem tranquila, de uma maneira onde a gente possa falar, embasado na teoria da psicanálise, né? Mas também pegando todas essas implicações da atualidade. E o que ficou para a gente hoje foi falar sobre esse encontro, né? Esse encontro virtual de dois ou de mais de dois, né? Que hoje tem se feito presente um pouco mais, né? Um pouco mais ativo por questão da pandemia, né? E era uma coisa que eu queria colocar inicialmente. Que a gente não está aqui também para dizer verdades, né? Ou para criticar, ou para... Nada disso. A gente está levantando discussões, né? Do que cabe a cada um de nós. O que a gente se propôs a pensar sobre isso e levar esse tema para a discussão mesmo, né? De quem está assistindo, de quem quiser participar. Fique à vontade para mandar perguntas, inclusive. E aí eu vou trazer a fala do ministro da Saúde da Argentina, né? Acho que logo, acho que um mês ou um mês e meio da pandemia, ele colocou essa questão, né? Façam sexo virtual. Tenham encontros virtuais, né? Justamente porque estamos num momento delicado em que é difícil sair para conhecer pessoas novas. E essas plataformas, os diversos aplicativos, eles tornaram possível que a gente não se sinta tão só, né? Quem é solteiro não se sinta tão só. E possa encontrar pessoas para conversar, para ter um relacionamento, para ter sexo virtual. Mas a gente quer botar aí essa pulga comum de satélite da orelha e repensar também sobre esse lugar, né? De objetificação, esse lugar de consumo mesmo de pessoas. E é aí onde eu vou iniciar a minha fala, né? Eu me propus a falar um pouco sobre esse consumo de pessoas nas plataformas digitais como um todo, né? A gente tem as mais famosas, que é o Tinder, o Grinder. Mas o próprio Facebook hoje em dia oferece uma opçãozinha lá de encontros, né? O Instagram também hoje é uma plataforma que a gente tem usado também para isso. Então, o Twitter. E aí a gente pode dizer em números, umas que eu nem conheço também. E aí, essas plataformas, elas estão em alta. Mas elas também deixam o sujeito daquele outro lado, naquele outro lugar também de objetos, né? Eu vou lá, dou match, dou uma curtida naquela foto, que geralmente não é a foto da pessoa, né? Da própria pessoa. É uma foto outra, é uma foto super elaborada, é uma performance, né? E aí, colocando o sujeito naquele lugar de objeto mesmo. E o outro vai lá e pega aquilo para ele, né? Escolhe, vai selecionando, selecionando, selecionando. Até chegar algum que agrade e faz essa escolha. Ah, não quero mais, troca. Ah, não quero mais, troca. E a gente quer falar desses encontros e desencontros nessas plataformas, né? Onde é que fica a própria subjetividade do sujeito? Onde é que fica a própria palavra do sujeito? Já que esse corpo é o endereçado, né? E o interessado nesse processo. Então, o consumo das plataformas digitais, né? E a gente pensar também nessa impossibilidade dessa relação sexual em tempo sem amor, né? E nessa precarização dos sujeitos. Porque a partir do momento que eu estabeleço uma relação com o sujeito e que ele se torna descartável, né? Ou onde eu posso pegar qualquer imagem que está lá. Existe sim uma precarização desse sujeito. Porque o que vai me importar não é o que ele traz além do corpo, né? Não é o que ele traz além da bunda, além do pênis, além do peito, né? Além da perna, além do... E aí a gente pode dizer infinitas coisas. E aí pensar um pouco, né? Onde é que fica o desejo mesmo desses sujeitos nessa nova modalidade de encontros amorosos, né? Então, na verdade, está existindo uma relação de desencontro, né? Esses encontros virtuais estão estabelecendo desencontros de pessoas, de subjetividades. E os aplicativos, embora eles favoreçam esses encontros virtuais, que é o que a gente está... que é o que está sendo possível hoje em dia, também eles desfalecem o sujeito nessa busca interminável pelo método perfeito. Né? Porque é uma busca interminável. Uma vez que o Instagram, por exemplo, é uma plataforma onde não tem fim. Você passa o dia lá, rolando a barrinha, e vai aparecendo conteúdo sem parar. E o Tinder também, dependendo de onde você estiver, da localização que você estiver, ele fica nessa coisa infindável, né? De quantas pessoas vão rolando ali até encontrar um método perfeito. E aí vem a questão, existe esse método perfeito? Né? Existe essa pessoa perfeita que está lá do outro lado me esperando? Ou que vai ser possível construir uma relação fora daquela plataforma? Né? Então, ao mesmo tempo que as opções se multiplicam, descartam na mesma velocidade. Ao mesmo tempo que eu tenho um cardápio de pessoas ali, ao alcance do meu dedo, né? Uma multiplicidade de pessoas, de gêneros, de formas, de gostos, de, enfim, de sexualidades. Mas, né, elas descartam na mesma medida, porque ao mesmo tempo que eu posso passar para a direita, eu posso passar para a esquerda, descartando aquelas pessoas, sem ao menos saber o que é que aquela pessoa tem ou a mais. Né? E aí a gente, acontece assim, vazando o outro, né? E com o outro, de fotos e vídeos, escapando a realidade da palavra. Né? Escapando o que torna a gente sujeito. Né? O que torna, o que faz a gente diferente dos animais é a palavra, é a linguagem. Mas isso se perde nessa relação, né? Já que a famosa manda foto de agora, né? Manda foto de agora, manda foto de ser de quem, manda foto de onde você está, manda foto do peito, manda foto do pé. Né? E acaba se perdendo muito essa conversa, né? O que é que está do outro lado. Se perde essa outra lógica da palavra que torna a gente sujeito, né? E aí pensar também que linguagens são essas que estão se estabelecendo agora. Marcília. Oi, Ângela. Oi, Marcília. Deixa eu só te atrapalhar um pouco, porque você falou uma coisa agora muito interessante. Tudo bom, minha querida? Saudade de você. Pode atrapalhar, não tá? Pode ir me incomodar, hein? Eu estava conversando com... É, porque você falou, eu disse, nossa, que interessante. Me lembrou muito um caso. É um caso, não, um colega mesmo, né? E ele terminou um relacionamento e ele está, vamos dizendo, reconstruindo, ou reentendendo a sexualidade dele, compreendendo-se no campo da bissexualidade, né? E nessa andança do virtual, porque essa descoberta foi... Foi o red descoberta foi... Nesse momento da pandemia... É, boa tarde, Samuel. Foi nesse momento da pandemia, então os contatos dele estão bem virtuais, né? E ele se aventurou no Twitter. E pelo Twitter, ele começou a conhecer as pessoas e ele falou uma coisa muito interessante do que você falou agora e eu me lembrei. E ele disse assim, é tudo muito imediato. Essa questão do que você mandou agora, do que você falou agora, é tudo rápido, é quase desumano. É assim que ele coloca, tá? Não foram palavrazinhas. É quase que desumano. Porque as pessoas mal perguntam como eu estou e já me mandam foto nudes ou me pedem pra enviar um nude, né? E ele fica assim, como assim? Né? É tipo, pergunta como eu tô, se eu tô bem, se eu tô mal. Se eu quero mandar, pergunta mesmo meu nome, quantos anos eu tenho. Né? E ele já é uma pessoa já madura, já quase com seus 30 anos. E ele dizendo assim, uma criança de 14 anos me pediu um nude, né? Ele coloca criança de 14 anos. E é isso, né, Marcília? Acho que tá bem no que você tá falando agora, desse imediatismo e dessa... O agora. Então, eu quero te ver no agora. Então, é como se eu dissesse assim, eu quero te ver. Isso. Não, Gili, também tem um ponto, né? Corpo, né? E não emocional. É corpo. A subjetividade foi deixada de lado, né? Isso, tem um ponto que Marcília falou que me chamou muita atenção, né? Porque a gente acaba tratando o outro como esse objeto de desejo. Mas também tem um lado que eu, como sujeito, né? Será que eu tô pronto pra estar inteiro em uma relação? Porque isso fala do meu investimento. Então, a partir do ponto que eu trato essas relações de maneira descartável, né? Que eu conheço hoje, saio, amanhã eu tenho uma conversa e troco essa facilidade do sexo, do erotismo, também isso fala sobre a incapacidade minha de investir, de estar inteiro para alguém. Exatamente. Exatamente. É onde é que fica, né? A nossa própria subjetividade. Porque a gente meio que se perde também, né? Isso é uma forma de esconder o nosso vazio, né? Eu vou chegar mais à frente, a gente vai falar sobre isso também. Mas não deixa de ser uma questão do próprio sujeito, né? Da impossibilidade de se colocar numa relação. E aí, a forma que se encontra disso é estabelecendo essa outra relação, né? Quanto mais distante de mim, melhor. Então, quando eu não pergunto ao outro como é que ele tá, quando eu não dou um bom dia para o outro, quando eu não sei o nome do outro, eu também não estou dando a oportunidade do outro saber meu nome, do outro me dar bom dia, do outro saber como foi meu dia. Da possibilidade que eu me mostre também para esse outro, né? Então, tem essa questão, a via de mão dupla também nesse sentido, né? Quando eu não quero saber do outro, de certa forma, claro que a gente não tá generalizando, né? Mas, de certa forma, diz também desse sujeito, né? Que não quer se colocar ou não pode se colocar. E aí não quer se colocar por quê, né? E aí não pode se colocar por quê. Também são questões que a gente precisa refletir enquanto... E aí a gente tá como três psicólogas conversando, né? E vai ser muito legal porque a gente vai trazer essas questões da clínica. E Angeli falando, eu me lembrei também de um adolescente que eu atendo, ele tem 15 anos. E ele falou numa sessão pra mim, muito angustiado, que tinha transado mais de 15 vezes num dia só. Num dia só, ele transou mais de 15 vezes. E ele disse, mas filha... Sim. E depois disso? O que é que vem depois disso? Isso, pra ele, foi de uma lógica tão insuportável que causou tanta angústia que ele não sabia mais o que era que seria. Ele não sabia mais o que vem depois de uma relação do ato sexual. Ele não sabia o que seria depois. Existe conversa? Tem outra troca? Tem outra coisa que pode incrementar ou que pode edificar essa relação? Não sabe. Porque tá muito voltada ao sexo, né? E aí a gente vai perceber também outra coisa que leva a uma outra discussão, né? Mas a gente vai só pontuar, por exemplo, da iniciação sexual, né? Angeli também falou que esse paciente, esse paciente, o amigo, não lembro, falou pra ela sobre... Paciente, eu acho, né, Angeli? Falou que um adolescente de 14 anos pediu um nude. Foi um colega, Marcília. Foi um colega no momento de desabafo. E aí, onde é que fica isso? Nesse momento pandêmico de a gente nesses desabafos, né? Que eu acho que também é uma coisa que todo mundo meio que fez, né? Ter alguém pra fazer um desabafo. Isso. Dava outra discussão também, né, Angeli? O lugar que está sendo colocado nesse momento também de pandemia. Mas vamos aqui continuar. Então, que linguagens são essas, né? Já que a gente não está mais considerando a palavra, né? Como essa forma de se comunicar com o outro. Será que há mesmo comunicação nessas relações novas, né? Quer dizer que não se pode mais dizer mais do que sente, ou não se quer mais dizer do que sente, né? Do que é, então, que tem se falado hoje? E aí, será que tem mesmo se falado? Pelo visto, ou não muito, né? E aí, vamos entrar na lógica do amor, né? E aí, eu trago esse amor, gente, não como esse amor romântico, romantizado, que a gente cresce escutando falar, né? Que está lá nos contos de fadas, ou que está lá nas culturas das sociedades. Eu falo como alguém do interior, né? Mas a gente sabe que esse também é um discurso que passa gerações nas capitais, ou ao redor do mundo, não me interessa onde a gente vai estar, né? Desse amor romantizado, dessa tampa da panela, dessa metade da laranja, né? De encontrar alguém que complemente esse, né? O nosso vazio, ou a nossa vida. Mas aí, a gente vai trazer um pouco a personagens para discutir isso, porque Lacan, ele vai dizer que o amor, ele vai fazer uma espécie de suplência para essa relação sexual poder funcionar. Relação sexual, entendendo-se que é a relação entre dois sujeitos, né? Não o ato sexual. Relação no sentido de construir uma relação a dois, né? Esse amor como suplência mesmo, né? Esse amor como uma metáfora, se a gente puder pensar no sentido mais amplo disso, né? Não é aquele amor romântico que foi disseminado, mas é um outro tipo de amor. É um amor que torna possível esse relacionamento, né? Esse amor, é claro, que não vai apagar as falhas e as faltas do outro, nem as minhas, mas ele vai fazer aí um tipo, vai velar um pouco essas falhas, tornando possível que a gente fique com alguém, por exemplo, que tem alguma coisa que não me agrade, né? Freud falava, o brilho do nariz, se apaixonou pela garota que tinha um brilho no nariz. Que brilho do nariz é esse? Não sabe, né? Então, é mais ou menos isso, né? Não fantasioso, nem nada mágico, mas desse amor que pode fazer suportável essa relação sexual, compreendendo que o outro falta, que eu falto e mesmo assim a gente pode funcionar, né? E aí, nesses tempos onde o amor ficou obsoleto, como é que se instaura hoje uma relação, né? Como é onde é que se sustenta a relação, já que o amor ele ficou tão fragilizado, já que o amor ele ficou, ele se tornou até essa coisa de repulsa, né? Fala em amor, ah não, não quero, ah não, não vou, ah não é pra mim, né? Ah não, é agora, vai ser só daqui a um tempo. E acha que qualquer troca mínima, né? Acha que qualquer troca mínima, nesse relacionamento, seja ele qual for que você estiver, vai ser, aquela pessoa vai se apaixonar por mim, né? E aí tem tanto medo de sustentar essa relação, que não dá nem o mínimo, né? Que o mínimo pra se estabelecer essa troca. E aí, continuando, né? O amor não faz essa falta desaparecer, mas o amor torna possível suportar essa falta, né? Essa falta que tem em mim, que tem no outro também, e a gente poder manejar isso de alguma forma. Esse laço que o amor possibilita, que se faz através do discurso, né? Se faz também através da palavra, que a gente falava agora que a palavra tá quase inexistente nas relações de hoje, do outro comigo e de comigo pro outro. É aí onde o amor vai se colocar, né? Se vai sustentar essa relação para além de alguma outra coisa, não só para além do corpo, né? Transcendendo, inclusive, essa questão do corpo. É claro que aqui a gente não vai falar do desejo sexual, porque aí também é outra coisa, né? Que é importante que exista o desejo sexual. Mas essa questão do corpo, que é o que a gente tá vendo muito nas plataformas, nos aplicativos e nas plataformas de mídia, esse corpo exposto. E aí não se vê nada mais além do que esse corpo. Não se tem nada que recobre esse corpo mais. E aí você vai lá, é a mesma lógica de mercado. Você vai numa loja de roupa, por exemplo, você vê uma roupa que você se encanta, veste a roupa ali, cai bem, você compra, veste, e depois você não quer mais vestir aquela roupa, você quer uma outra roupa, né? E se torna uma lógica de mercado, uma lógica de consumo, e também uma lógica que nunca acaba. Eu não vou ter, eu não vou usar aquela roupa novamente várias vezes. Eu não vou sair com aquele cara várias vezes. Eu não vou sair com aquela mulher várias vezes, né? Por que que não sai? Porque não foi estabelecido nada além do que um ato sexual. Não teve nenhuma outra proximidade. E aí também vou fazer outro parênteses, né? Que eu acho que é importante a gente colocar. De que não tem problema nenhum você sair com alguém só pra transar. Não é disso que a gente tá falando aqui, né? Também. A gente tá falando de uma outra coisa, dessa subjetividade, do que se coloca pra o sujeito pra além do sexo, né? Do sexo nos aplicativos. Vassília, só te interrompendo rapidinho. Você tava falando a respeito do amor e eu tava recordando de um caso de um paciente meu. Ele só conhece pessoas através do Tinder. E ele já trouxe pra sessão. Ele disse, Monique, eu sempre coloco lá o melhor de mim. E os namoros dele, ele é assim, ele conhece uma pessoa hoje, semana que vem já tá namorando e não dura mais de três meses. Porque ele fala que esse é um período confortável pra ele. Passando de três meses, a relação começa a se aprofundar. E ele não quer. Ele diz, eu não dou conta de amar ninguém. Eu sei que eu não tô preparado pra isso. Nossa, que pesado, né? Então, ele utiliza, exatamente, ele utiliza as redes sociais como esse arranjo, né? Então, eu vou lá, conheço, transo, mas eu me relaciono até ponto X. Passou de X, já é algo arriscado pra mim. Então, mudo de namoradas e deixo de investir no outro. Arriscado, né? O termo que ele usou. É interessante pensar nesse termo. Arriscado, se arrisca em quê? O para quê? Mas aí a gente pode pensar também porque esse amor, que seria a possibilidade de ter se tornado tão impossível hoje em dia, né? E aí eu trago muito essa ideia de que essa coisa que foi vendida, de que dois se faz um, né? Minha completude, ele me complementa. Esse arriscado, Marcília, realmente é muito interessante. Não, é interessante o arriscado, né? Eu não me arrisco. Eu, há um risco. Né? Exatamente. Eu, eu... Exatamente. Não me arrisco. É como dizer assim, há um risco. O risco, eu corto você rápido. Interessante. Isso mesmo. Vai lá. E aí, dá de cara com a castração. Né? Quando você fala risco, me remete ao S barrado. Né? Dá de cara. Como é difícil lidar com a castração. Né? Como é difícil lidar com não ser amado ou a própria rejeição. O medo da rejeição, né? Talvez seja por isso mesmo, por esse caminho mesmo. E aí, né? Voltando ao que eu estava dizendo sobre esse, isso que foi vendido, do dois se tornar um. Né? Nesse sentido de complementaridade. Né? Talvez o medo do amor venha justamente disso. Né? Eu não quero me tornar outro. Eu não posso me tornar outro. Né? Então, o medo de ser um acaba não permitindo que se estabeleça um nós. Né? E aí, fala... Eu escrevi isso, mas falando, dá muita impressão de nó também. Nó que amarra. Né? Nó que faz laço. Né? Nó que sustenta. de alguma maneira essa relação. Né? Então, o que sobra disso? O que é que sobra dessa relação? É um nós, né? Dá um nós. Isso. Um nós. Um nós. Isso mesmo. Dá um nó. Isso. Não sei. É. Aí, dessa ideia de se fazer um... Isso. E essa é a beleza da relação, né? Quando a gente tem nós. Isso. Vários nós. Vários nós. E é exatamente o que é difícil. E é a fuga hoje, né? É interessante. E de se entender que não é a primeira... Não é no... E de se entender que nem sempre vai ser possível fazer nós. Né? E que bom que nem sempre se faça possível se fazer nós, né? Pra se fazer só eu ou só ele. E aí, as máscaras e os filtros que distanciam os sujeitos dos seus verdadeiros encontros, né? E o que se faz são as relações de bolso, né? Que Bauman traz. Relação de bolso. Onde eu encontro alguém, faço uso dela como eu quiser, guardo no meu bolso alguma forma possível. Quando eu quiser novamente, eu vou lá e busco de novo no meu bolso e uso novamente, né? E aí, outro termo que está sendo muito usado, acho que vocês já escutaram também no consultório, que é responsabilidade afetiva. Né? Os pacientes estão trazendo muito essa questão de responsabilidade afetiva, que eu acho importante também. Mas acho curioso eles trazerem o termo porque eles querem pedir que o outro se responsabilize afetivamente por eles. Né? Mas como é que eles estão se colocando nessas relações também? Né? Como é que você está se colocando nessa relação com esse outro? Será que existe também essa responsabilidade afetiva? Primeiro com você, depois com o outro, né? Para que torne possível essa relação. Quando você fala de amor também, Marcília, tem algo que me chama muito a atenção, né? Esse ideal desse amor romântico, né? As pessoas ainda se prendem muito a isso. Criam ideais de relacionamento, se relacionam muitas vezes mais com a fantasia que fazem do sujeito do que no sujeito em si. Então, eu quero uma pessoa assim. Então, eu vou em busca dessa pessoa, fantasia. É como se eu tivesse... Sabe aquela aquela caixinha que criança brinca que sai botando as pecinhas? É como se aquela caixinha fosse a minha fantasia e eu pego o sujeito e tento encaixá-lo de todo jeito. Né? Na minha vontade, no meu desejo, na minha vida. E quando eu me deparo com pessoas reais, né? Com questões reais de um relacionamento, que é isso que você falou, que a Anjali também falou, é como se fosse uma frustração que eu não suporto. Por quê? Porque ali eu tô enxergando o outro e tô enxergando quem eu sou diante desse tipo. Exatamente. 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 Porque no final, o que resta é isso, né? O vazio. O vazio de você se deparar num relacionamento onde você não consegue lidar com essa frustração, com essa impossibilidade de se fazer um, com essa impossibilidade de se encaixar nessa fantasia perfeita do príncipe encantado ou da mulher, a mulher ideal. Que nunca vai ser alcançada. Que nunca vai ser alcançada. E que a gente que lute pra se ver com essa questão, que cada um lute pra se ver com essa questão em terapia, em análise, em o que for mais viável. E aí, os sujeitos aglomerados em perfis sociais, juntando curtidas e colecionando nudes. É o que a gente tem hoje. Apenas corpos. Talvez até sem sentido e sem sentir nada. Sem sentido, porque não tem sentido do real da palavra. E não se sente nada. Não se sente nada. Então, a relação sexual. Relação sexual. Que já não existe. Hoje ela tá se tornando obsoleta, né? Pelo sexo virtual. Entre gemidos falsos, caracterizações de outro, né? Que me façam nessa imagem que eu vendo. Porque eu também faço uma imagem minha pra vender lá no perfil. Pra ganhar mais matches e pra ganhar mais curtidas também. E aí, a comédia do sexo, ela tá instaurada. Ela tá perfeita nesse lugar. Porque a gente fala dessa incompletude de como o homem e a mulher se colocam nessa comédia do sexo, né? E a gente hoje tem uma nova visão dessa comédia do sexo. Do sexo, né? Onde já, se antes já se faz um teatro pra permanecer nessa relação, hoje o teatro se faz através das fotos. Hoje o teatro se faz através da caracterização que eu faço visualmente, imediaticamente, pra outro sujeito. E aí, o encontro com o outro parece ser da ordem do impossível, que é da ordem do impossível, porque esse encontro perfeito não existe, o médio perfeito não existe. E também se faz impossível porque ele faz, diz também, do encontro do sujeito com ele mesmo. Que era o que o Monique tava acabando de colocar. Então, ele mesmo não se reconhece. Já foi feito tantos perfis diferentes que ele não se reconhece em nenhum deles, né? E aí, ele permanece vazio nessa solidão de estar entre tantos, mas sozinho, né? E aí, eu lembrei de uma paciente que eu tenho, uma paciente jovem de 20, entre 20 e 25 anos, que ela cria perfis no Instagram. Ela já criou vários perfis no Instagram. Tanto porque ela gosta de escrever, e também perfis pessoais. Então, ela procura uma foto de alguém que ela acha bonito, sem ser uma pessoa famosa, cria um perfil que ela queria ser, que a gente já chegou falando, falando, falando. Por que criar sempre perfil falso? Por que não se colocar? Por que não colocar a tua ideia? Por que não colocar o que você tá sentindo? Por que precisar vender uma outra coisa que não é sua? E ela falava justamente dessa rotatividade de relacionamentos. Porque o outro não permanece quando se depara com a realidade do sujeito. O outro, ele não fica. Em algum momento, a gente vai ter que aparecer. Nesse teatro, a gente se caracteriza, a gente faz a performance, mas no relacionamento, a gente em algum momento vai falhar. Essa máscara ou esse filtro, ele vai cair em desuso, ele vai falhar, ele vai cair. E aí, o que aparece somos nós. E será que isso... E quando isso acontece? Como é que funciona? E aí se coloca esse jogo, esse jogo onde o sujeito ele não se reconhece mais, já que são tantos perfis, já que são tantos perfis que eu criei. E aí existe essa impossibilidade de relação, uma precarização exacerbada do sujeito, porque o sujeito ele tá objetificado, mas há muito mais do que já se objetifica. mas ele hoje se tornou o mesmo objeto de prateleira onde eu vou lá, escolho, ou vou lá e descarto. E eu nem vejo muito bem o rótulo, que é o que tá lá na descrição do Tinder, por exemplo. Lembrei de outra coisa também que eu vi esses dias no Twitter, o menino colocou que fez um perfil falso e colocou a foto do Pablo Vittar. e aí teve muitos médicos, muitos homens, nossa, como você é gostosa, que mudão, que mulher maravilhosa, quero lhe conhecer. Nem se deu ao trabalho de ver a foto ou de ver a descrição. viu uma bunda bonita, né, que o corpo dela é bonito, viu uma bunda, gostou e curtiu, né. E aí a conversa que ele postava nos tweets abaixo era isso, né, vamos se encontrar, você quer quanto, quando é possível a gente se ver, eu quero beijar a sua boca, eu quero... Então, não se dá nem ao trabalho. E a gente fala sobre, né, ficou muito visual, ficou muito visual, mas, gente, hoje não se dá mais trabalho de ver, né, de ver o que é que se apresenta. E aí, não sei se eu passo para as perguntas, meninas, que eu já estou concluindo a minha fala. Passo, passo, passo. Tem uma pergunta, Marcília, aqui no chat da Franciella, ela está perguntando o que seria responsabilidade afetiva para si e para o outro, porque às vezes parece por não entender bem o que isso significa, a pessoa se anula para não sofrer, para não fazer o outro sofrer. Ela está, acho que, ela sintetizando a pergunta dela, ela quer perguntar como funciona essa responsabilidade afetiva com relação a si e ao outro e como essa questão de muitas vezes a gente se anular para não fazer o outro sofrer, interfere nessa responsabilidade afetiva para a gente e para vocês, meninas. Isso, eu posso começar falando das perguntas que vocês mandaram antes, porque se eu for responder essa pergunta, eu vou responder outra pergunta, eu já responderia todas na mesma hora. Pode ser assim? Ótimo. Então, meninas, enquanto estiver surgindo alguma pergunta, eu interfiro para falar para vocês, está certo? Isso. Obrigada, Ivana. Obrigada. Ótimo. Nada. Vamos responder as três. As perguntas, duas perguntas muito parecidas que eu acho que vai dar aí nessa, não, vai dar na próxima. Duas perguntas muito parecidas que chegou para a gente, que o pessoal mandou lá na inscrição, é assim, a primeira, o sexo na área virtual é mais seguro, mais superficial e mais performático? E a outra, em tempos de pandemia, o uso de aplicativos de encontros acrescenta um risco a mais em relação à saúde dos usuários? E assim, eu fiquei pensando sobre essas perguntas e refletindo, saúde em que sentido? Que saúde é essa que a gente está refletindo aí? Eu pensei, na saúde física pode até ser, já que não tem um contato físico e ocorre um baixo risco ou menos risco de se contrair uma doença, se a gente for pensar nesse sentido, né? Mas quando a gente vai falar numa coisa maior, sobre a saúde mental, por exemplo, emocional, psíquica, a gente pode pensar que, pelo contrário, talvez isso acarrete mais um risco, porque quando você está ali e aí sem esse cuidado do outro, ou sem esse cuidado do que você mesmo se propõe naquela plataforma, você acaba se diluindo e se colocando numa situação um pouco desconfortável. E isso causa muitos danos. Quando você vai ver que você está num relacionamento abusivo, por exemplo, onde você não tem vez, não tem voz, está num lugar totalmente de submissão, justamente porque não se teve esse cuidado inicial. e sim, e sim, é mais performático, sim. O sexo, na verdade, ele já é performático, o ato sexual, as relações, existe essa performance que a gente elabora e executa. Mas nas plataformas digitais, essa performance, eu acredito que ela é mais elaborada, porque a gente vai colocar aí uma imagem que talvez não seja minha, um gemido falso, uma ereção falsa, uma lubrificação falsa, e a performance é mais necessária, inclusive, né? Mais necessária. Para que ela ocorra, ela é mais necessária para o antes, o durante e o depois. O depois. Até o depois, a fantasia, a performance de que o povo foi massa, que joia, que coisa, mas quero fazer de novo, isso também meio que tem que existir, né? Tem que existir. Obviamente que tem relações virtuais que serão, de fato, fantásticas. Não é impossível de se viver um gozo maravilhoso numa relação virtual. Por quê? Porque é campo de fantasia, né? Isso. Exato. Isso. E aí, talvez seja, talvez seja mais fácil de sustentar, né? Esse semblante, essa performance lá no, no, na mídia, né? No virtual, do que no, no presencial, né? Mas ainda assim, pede que o sujeito atue e aí, como a Angeli coloca, antes, durante e depois. E ali você é um personagem que você tem que ter falas elaboradas, que você tem que ter um repertório de coisas que muitas vezes não está na sua imaginação, mas que você acredita que aquilo vai, vai ser um jogo legal. Lembrando de estranho... né, Marcília? O sexo, nesse sentido, ele segue todo um roteiro, né? Isso. As conversas se iniciam da mesma maneira, como você falou, né? Tira uma foto de agora, como você está. Então, parece que fica tudo muito encaixadinho ali, né? Tudo muito dentro do controle. Isso. O início, meio e fim, é como se, na minha fantasia, eu conseguisse ter controle absoluto dessa prática sexual, porque eu não estou diretamente me relacionando com o outro. Isso. Porque o sexo real, ele envolve frustrações também. Era isso que eu... Mendendo, tem uma pergunta aqui bem interessante de Tamiris. Posso passar, Marcília? Oi? Tem uma pergunta aqui de Tamiris que eu achei interessante. Posso ler, Marcília? Podem, pode ler sim. Interrompendo você um pouquinho, pode ser que a gente... Vocês consideram Tinder uma conduta de risco, uma vez que você se relaciona com um objeto abstrato que pode ser muito diferente do real. Tamiris, minha querida, se apaixonar, relação sexual, o amor já é em si um grande risco, meu aflouco. Já é em si. Por isso que o pessoal está correndo tanto. Você também, quando está no real, minha linda, você também está correndo risco maravilhoso, os narcisistas estão aí, os psicopatas estão aí, que é a minha área, que eu gosto de... Estão aí do mesmo jeito. Veja, como diz o Freud, como a Cília colocou, você se apaixona pelo brilhinho do nariz, né? Você se apaixona pelas mãozinhas, pelo catucadinho aqui que ele dá na sua cabeça, aqui... Então, já é um grande risco. A questão é que o mundo virtual, e veja como tudo está muito diferente, né? Porque, às vezes, a gente foge do real para entrar no virtual para ser melhor. E, às vezes, as pessoas estão sinalizando o inverso, o virtual está um horror, eu quero é o real. Aí, a gente se desfaz do Twitter, do Tinder, e diz, se for para me lascar, que eu me lasque logo aqui no real. Entendeu? mas, assim, sem querer fugir muito de sua... Se for... Sem querer fugir muito, Tamir, de sua pergunta, o risco, talvez, que a gente coloca é porque é como se fosse assim, é uma enganação que já está lá escrito, né? O Tinder já está lá. Eu sou massa, meu pênis tem 30 centímetros, e tarará, 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 vou fazer você chegar nas nuvens. No real, o cara vai demorar, o cara, o amor, enfim, vai demorar muito mais para tu dizer isso. Para construir esse perfil, né? Para construir isso, até para tu dizer assim, eita, hoje foi bom, eu acho que amanhã se a gente sair, rola fácil, rola gostoso, que massa, vamos lá. É meio que o Tinder já está lá, é meio que a expectativa é, o real está um saco, eu vou para o virtual porque vai ser mais rápido, e eu quero só um sexozinho rápido, bacana, não tem problema nenhum nisso. Vamos deixar bem, claro, o problema não é esse, certo? De você um dia querer um sexo casual. Também tem um envolvimento nesse sexo casual, uma fantasia nesse sexo casual, certo? A questão não é essa. O Tinder, ele se torna um risco maior porque meio que está lá, né? Mas no mundo real também é arriscado, porque vê, quando você conhece a pessoa, você já está indo com tantas fantasias dentro de você, tão desconhecidas em você, e você se depara com uma pessoa que vai te ler muito rápido e aí ele também vai te enganar, ele vai te dar também as coisas muito rápido. Ou não, ele também pode querer fazer um jogo maravilhoso com vocês e assim, não vou te dar agora não, isso aqui não, é Tinder, que eu já te entrego assim de primeira as coisas, entende? mas o Tinder ele se torna mais arriscado talvez por isso, vamos dizer assim, a enganação ela está mais notória ali, ao mesmo tempo que também no Tinder o cara está lá para te dizer assim, não, mas eu só quero isso mesmo, não vou te levar para lanchar, para jantar, para nada, não quero conhecer teu pai, tua mãe, teus filhos, não quero saber da tua vida, eu quero é isso mesmo. Então tem aí o peso e a medida aí. Tem aí que, aí pensando nessa, e aí pensando nessa, Certo, Tamires? Pensando nessa questão do risco, eu pensei também aqui me ocorreu o risco real, de você encontrar uma pessoa que, que é super perigosa, como já lhe colocou um psicopata, enfim, você sai para encontrar aquela pessoa numa cidade que você não conhece, você precisa arquitetar tudo isso da maneira que você possa estar seguro, que isso também existe, a gente não vai dizer que isso não acontece, né? É muito legal. Isso. Continuando, só mais uma pergunta que surgiu para mim, que acho que vai responder a pergunta de Franciele. O amor é experiência radical? Acho que a pessoa afirmou isso, né, da pergunta. Sendo assim, abrir mão de si, dos próprios limites, um profundo esvaziamento, isso é amor? Pois é, o amor não é isso. O amor não é, não é essa questão de se esvaziar, de se perder, aquela questão que eu venho dizendo, de se tentar se fazer um com o outro. Não existe isso, né? Na verdade, quando isso acontece, isso vai ser um outro tipo de relacionamento, né? Vai ser uma outra coisa. Quando eu me perco no outro, aí eu já não vou mais existir? Como é que funcionaria isso, né? Ficaria totalmente dependente desse outro, subjugada a esse outro, né? Então, o amor não é isso, né? Essa ideia de amor, ser radical, né? Transforma o amor também nesse bicho de sete cabeças, né? Ah, não vou amar porque é muito difícil. Ah, não vou amar porque é muito complicado. Ah, não vou cuidar, cuidar, né, subjetivamente do outro, ou ter uma responsabilidade afetiva do outro, porque vai se apaixonar e vai dar muito trabalho pra mim, né? Isso aí é uma questão também que a gente precisa desnotificar, né? Porque se o amor fosse tão complicado e tão difícil assim, não estava posto pra gente tantas outras relações, né? Que a gente encontra também. Então, o medo de ser um, né? Que é tão disseminado e parece quase obrigatório quando se fala em amor, não permite que exista um nós, né? Aquela questão de nós de novo, né? Não é necessário perder esse relacionamento. Pelo contrário, né? É até saudável que não se perca num relacionamento. Quando acontece esse esvaziamento, o sujeito se perde no outro e já não se tem mais o seu próprio desejo. Está completamente alienado ao desejo que aquela outra pessoa quer de mim. Abre mão de si, dos próprios limites e esse profundo esvaziamento que a pessoa coloca na pergunta vai acabar na dependência desse outro, né? Dependência, o nome já está dizendo, não é legal. E o amor não se pede isso. O amor não pede isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, não sei se responde a pergunta de Francieli sobre a responsabilidade afetiva, né? Que é diferente da responsabilidade afetiva, porque o que se coloca para isso não é essa questão do amor que adoece. Pelo contrário, é um amor que torna possível uma relação existir. Se não ficou claro, Francieli. É aquela coisa, né? Que meu encontro com você, né? Que os meus objetos amorosos, fantagísticos, se encontrem em você, mas que eu perca eles momentaneamente. Que sempre que você for embora, entre aspas, esse embora tem várias significações, eu sempre seja capaz de retorná-los para mim. Para mim. Que eu retome os meus objetos, que eu retome os meus desejos, que você leva um pouco, porque o outro leva um pouco disso da gente, mas que eu retome nisso, isso de volta, para que eu não me sinta em todo desamparado. É esse desamparo que nós vivemos, que é aí onde a gente se perde no Tinder, no virtual, no real, nos vários fakes que a gente precisa criar para sobreviver. E sobreviver, eu digo além, eu digo sobreviver tanto no virtual como no real, né? O virtual está demandando muito da gente, né? Então, que a gente não precise estar sempre se perdendo e se entregando o que desconhecemos em nós mesmos para o outro, mas o inverso que a gente sempre tem a capacidade, como diz Binho, a imaginação, né? A capacidade imaginativa, criativa, como diz o Ennico, que é de retomar o que é meu e que você leva momentaneamente que eu pegue de volta o que é meu. Tá? Isso é que é interessante também, que a gente sabe o que é meu. E aí, nessa lógica, me permite também ter outros objetos, né? Ter amigos, ter trabalho, né? Amiga, sim. um objeto de estudo que eu elabore, que eu não fique fixado naquilo. O amor não é isso, né? E aí, eu lendo aqui os comentários, Elis botou uma coisa muito legal. A construção de uma vitrine de fantasias. Olha só que legal. Que é justamente isso que a gente está vendo hoje, né? Se vende muito isso. Então, tem para todos os gostos. Eu não preciso nem me dar o trabalho de construir uma fantasia com o meu parceiro. Já está lá posto, né? Já está lá posto. eu posso pegar a hora que eu quiser e posso descartar a hora que eu quiser também. Muito legal. Feliz. Licença, meninas. Tem uma outra pergunta da Oliveira Barbosa. Eu vou ter que interromper. Eu vou ser a... É o... Porto é aqui, tá? Porque se não acompanha. Que é muita pergunta e vocês vão encaixando nas que vocês já têm aí. Pronto. A Oliveira Barbosa, ela perguntou se essa auto... Essa exposição muito grande do sexo seria um reflexo dessa aceleração nessas questões relacionais. Resumindo, ela quis dizer se essa auto-exposição, essa superestimação da sexualidade seria um reflexo dessas fragilidades nas relações. Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que está posto nesse momento que a gente está vivendo, né? Vamos falar do contemporâneo, né? Sobre essas possibilidades de encontros nos aplicativos, mas também diz muito dessa fragilidade, né? Das próprias relações. E aí, como as meninas estavam colocando antes, se é difícil manter um relacionamento no meu virtual, quiçá no real, né? Então, isso diz sim dessa fragilidade, né? Essa fragilidade do autoconhecimento, inclusive. E aí, eu fiquei pensando, vocês poderiam até perguntar, mas como era que poderia se fazer possível isso? Né? Como era que se daria? Né? Já que a gente está falando do que não se dá, do que não se dá, do que não se dá. E aí, eu fiquei pensando sobre isso enquanto eu estava refletindo sobre a live e pensei o seguinte, por que não falar? Né? Por que não usar a palavra pra isso? Essa palavra que a gente trabalha no consultório, mas que se faz tão difícil de se estabelecer na relação entre dois ou entre mais, né? De se dizer do que gosta, de se dizer do que quer, de se dizer ao que se propõe, né? E dizer o que esperar desse outro também. Porque eu acho que quando você coloca o que você sente, o que você deseja, o que você quer em palavras, você consegue fazer uma costura também nessa relação com o outro, seja ela de que maneira for. Que é onde a gente coloca que a gente não está dizendo que o sexo casual é certo ou errado, que é pra ter um relacionamento duradouro ou não. Não faz parte dessa lógica. Mas que os dois precisam estar de acordo com isso. Os dois precisam estar minimamente de acordo com isso, né? Então, por que não falar ao que se propõe, né? Por que não dizer do que se quer? Por que não dizer do que está posto? E aí tentar fazer uma costura que funcione nisso, né? Pra os dois, e não só pra um. Eu acho que eu encerro, gente. Isso, perfeito. Eu acho que eu encerro, fico só pras perguntas. Tem outra pergunta. Então, vamos lá. Fica lá, Ivan. Ivan vai colocando aí as perguntas. Quando vocês... É, eu vou colocar. A Eliane Costa, ela está dizendo que ela acha interessante a questão da era do desligo. E que ela fala que tem uma infinidade de coaches de relacionamentos em vídeos, livros e palestras ensinando a superar e ignorar. E qual é a opinião de vocês sobre isso? Sobre como vocês veem essa atuação? Porque ela afirma que vê que há muita atuação e sofrimento nessa dinâmica de fingir estar desapegado. Eu passei, Ivan, aqui a gente. Muita gente está falando do desapego, né? Esse fingimento do desapego, né? Isso. Você quer responder, Angelique? Diga lá, Ivan, que você ia falar. Não, é porque... Não, Ivan ia falar alguma coisa. Eu quero perguntar o que vocês acham. Esses treinadores de relacionamentos que ficam praticamente doutrinando as pessoas nas redes sociais, essa, tipo, era do desapego. E que, no real, isso realmente não condiz com a situação das pessoas. Tem. Tem uma... Essa pergunta chama a atenção para uma outra pergunta que veio para a gente, que é aqui em... Cadê? Que é exatamente desses influências, né? Os influências digitais que expõem suas vidas e a forma de viver nas redes sociais se influenciam negativamente as pessoas, né? Acho que está... É... Eu acho interessante a questão dos... dos... a gente não pode também colocar que é um inferno total, mas eu acho muito delicado, né? Eu acho que é muito... muito delicado a questão de você ficar ali, vá, mas você tem que amar, você tem que ir, você tem que não sei o que lá, é... É... É que vai em contramão ao que a piscanálise pretende, entende? Ao que a piscanálise entende do ser humano. Se não é a hora do sujeito ir ao amor ou ir ao sexo virtual ou ir ao sexo momentâneo, ainda não é a hora e a gente tem que entender por que que não é a hora, se é isso realmente que o sujeito quer e não eu ficar impondo ao sujeito, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que ter uma relação sexual, a gente está na pandemia, mas você tem que fazer, tem possibilidade de fazer e se o sujeito estiver lá dizendo não, mas eu não quero, eu quero ficar realmente quietinho na minha, então o sujeito não tem que fazer nada, ele não tem que amar, né? Ser assexuado, estar na instância da... 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 sexualidade também fala de sexualidade, né? Também bota um sujeito numa sexualidade, né? Então, é delicado isso, né? Essa questão do vá, 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 e os influencers, né? O próprio nome já diz, influencers, eles de fato influenciam muito as pessoas, como o próprio nome coloca, e novamente, é um risco, porque a vida daquela, daquele sujeito não é a minha vida, né? Aí, mexe ainda mais com as fantasias do sujeito que está assistindo aquilo, e que diz assim, mas eu quero ter, porque a vida do sujeito é perfeita, e é essa vida que eu quero. Para você ver, a gente, a gente queria a vida da princesa, né? Dos contos de fadas, e agora a gente quer a vida do influencer, né? Porque dá a sensação de que ele é feliz 24 horas, e o cara, a pessoa ali, consegue fazer tudo que eu quero fazer, e não tô, e não consigo fazer, e parece que 24 dias para aquele sujeito do, 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 do meio digital, ele consegue dar conta de tudo, de amar, de sexo, de ter um corpo maravilhoso, de ganhar dinheiro, enfim. E a nossa realidade é diferente, né? É bem diferente. É a famosa receita de bolo, né, Angeli? É, pois é. É muito mais fácil eu fantasiar, eu me encaixar no processo do outro, de como o outro lida com as, com as suas questões, do que eu parar, me ouvir, me respeitar, e aprender a lidar com as minhas questões, dentro da minha subjetividade. Isso, exatamente. E assim, a gente tem que entender, o mais importante, porque isso mexe muito com a fragilidade das pessoas, é que aquela pessoa ali da rede, do mundo virtual, ela está colocando ali a felicidade que ela pode colocar. Porque se ela colocar aí a infelicidade, a gente vai criticar. Porque você não quer ir para o mundo virtual para ver a infelicidade. Você quer ver o belo, o gostoso, o maravilhoso, para poder dizer assim, ai, como eu queria ter essa vida. Assim, todos nós temos uma instância masoquista, né? E parece que eles sabem aflorar muito esse gozo masoquista que é maravilhoso, né? Também tem isso, né? Em relação ao desapego, pegando do que vocês estão falando aí, que eu estou vendo, tem muita gente falando do desapego, né? Ah, mas eu também não me importo, né? Parece, é muito infantil isso. Agora, a gente tem que colocar que tem diferenças. Tem realmente pessoas que estão em uma relação que realmente elas não se importam. porque aquela pessoa ele colocou na fantasia dele o sexo e ele teve o sexo, tá? Então, para ele era aquilo, é aquela construção, tá? E tem aqueles que usam defesas tão arcaicas, é muito infantil. Sabe o que é que parece? Quando você é criança que você chega assim, eu tenho um sorvete e tu não tem. Aí a gente faz assim, eu também não queria, né? Eu ia te amar, mas eu nem vou. Aí você olha e diz assim, mas eu também não queria te amar, né? Então, esse desapego é onde a gente precisa entender. Eu queria e não suporto, eu queria e não dou conta de uma frustração, porque é típico da infância, né? Eu não dou conta dessa frustração, eu não dou conta das minhas derrotas, sou eu que tenho um problema, né? Ou questões a serem resolvidas para entender porque eu não consigo me encaixar no outro e termo de volta, né? Enfim, então, é um momento realmente que a gente precisa demonstrar que somos muito fortes para encararmos essa sociedade que está muito confusa a certo ponto, né? Em certo ponto, o real com o virtual, eles se misturam muito, né? Então, esse desapego a gente tem que entender é essa mobilidade, essas defesas muito arcaicas que me falam da impossibilidade que eu tenho de fazer uma construção com outro de uma relação um para um, né? Tem aí, a gente tem a relação a três, a quatro, né? E é preciso que a gente entenda essas defesas que o sujeito levanta ao ponto de dizer, mas eu também não queria te amar, eu só queria para isso mesmo. E lá dentro, o sujeito está dizendo assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir? Né? Vocês aí, e é o perigo aí do coach, né? Do coach, o dozinho foi assim, vai, você tem que amar, você vai conseguir, você vai fazer isso, porque a vida é amor, você precisa do outro e também não é assim. Às vezes, a gente não precisa. Eu acho que... Tem uma outra pergunta perguntando você. Vai, Ivan. É porque, gente, esse mundo virtual tem que ser assim, senão vai... senão não vai dar tempo, vai ficar. Eu vou jogando para vocês irem falando. Mas eu acho, Ivan... Tem uma outra pergunta, que eu acho que eu estou com... Toda vez que Ivan fala, eu acho que eu estou com um lado esquizofrênico, assim, que essa voz vem de mim. Eu acho que essa questão de Eliane Costa já foi contemplada com essa fala de Angeli. De Angeli, quando ela coloca sobre essa condição de cada um. Não, já foi, mas é porque tem outra. Da Sandra Bontschu. Que é uma pergunta simples, mas eu vou deixar para a próxima que eu falar. porque ela está perguntando pela essa questão das provas de amor. Como se dá isso na questão do enamoramento e o que a pessoa fazer nesse sentido. Era isso, porque ela fala que o que você acha quando uma pessoa faz de outra pessoa, mas a outra pessoa não está nem para você. Uma faz tudo pensando que ele vai se apaixonar por tudo e que a pessoa faz o sentido que fazer. ou seja, acho que ela quis perguntar se essas provas de amor dão alguma garantia de que a outra pessoa vai lhe amar ou não. E o que a pessoa pode fazer quando isso não é correspondido. É Sandra Bontschu. Garantia nenhuma. Garantia nenhuma. Não se tem garantias no amor. E quando não se é correspondido, saber o que é uma prova de amor, né? porque que eu preciso de uma prova de que você me ama porque que o dia a dia ou a nossa relação ou a nossa ligação ou o telefone, enfim, já não me é suficiente dizer assim, poxa, esse sujeito me ama. Né? Porque... Tem que ser testado, né? Tem que ser provado o tempo inteiro. Né? É, né? Então, acho que a gente precisaria talvez entender isso. Parece aquela coisa do príncipe, né? Que ele tem que derrubar tantos dragões, que ele tem que derrubar um exército para merecer o meu amor. Né? E aí a gente, a gente, mais um deles, não estamos... Isso, subir o castelo. E é claro que isso, gente, tá indo projetado em nós como verdades. Porque a gente escuta isso desde que a gente se entende gente nas historinhas que são lidas pra gente dormir. Quebrar isso é muito difícil. Né? Desconstruir isso pra tentar construir uma outra coisa em cima disso. É muito difícil. E a gente precisa se colocar nesse lugar, né? De desconstrução pra pensar que tipo de relação eu quero. Será que eu quero essa mesmo? Que pensaram pra mim há não sei quanto tempo atrás, né? Que o príncipe ia chegar no cavalo branco derrotando mil exércitos e merecia o meu amor. Será que é isso mesmo que eu quero pra mim? E aí já vou entrar na questão do coach. Ainda bem que a Angeli falou antes de mim porque eu ia dizer ó, não cai nessa de coach. Né? Porque talvez até funcione. Talvez até funcione pra algumas ocasiões e algumas pessoas mas o coach ele limita muito essa questão. Né? De você não se perguntar de você não se questionar de você não refletir de você tentar se enquadrar naquele padrão pra que funcione pra você. E às vezes você faz tudo que o coach mandou e não consegue. Porque isso é da ordem da singularidade, gente. Isso não é da ordem do padrão. Não existe um padrão pra se amar. Não existe um padrão de relacionamento. Do que o outro está dizendo é uma repetição do que papai e mamãe diziam, né? E a sociedade tá dizendo ali vai lá que você tem que fazer isso. E não é bem assim. Você tem que amar você tem que casar você tem que ter uma relação sexual na pandemia ou sem pandemia. Enfim, mas não é do desejo do sujeito. Né, Marcília? Né, Monique? Isso. É onde tá a questão, né? Voltando nessa questão da prova. Só abrindo um parênteses na fala de vocês. Essa questão da prova, né? Que a gente tava comentando, né? A respeito desse ideal de que precisa o amor requer esse sacrifício. Mas por que que eu tenho que me colocar numa posição de teste pra saber se eu sou suficiente para o outro e se eu mereço esse amor? Né, porque quando a gente tem essa necessidade de provar né, como se dissesse assim eu preciso ser suficiente pra ganhar esse prêmio, né? Que é esse amor é esse retorno do outro. Em que posição eu me coloco aí? E outra questão, Angeli, a gente tava falando sobre o desapego, né? E até que ponto esse desapego ele se torna legítimo? Tendo em vista que eu falo muito isso nas minhas aulas, falo muito na clínica, eu não acredito em uma relação seja um sexo casual, seja um encontro, seja um casamento que termina assim e que ninguém sai sofrendo. porque às vezes a gente não ama mais o outro mas a gente tem que fazer o luto de uma rotina de sonhos de fantasias nossas que a gente investiu nessa relação do costume de estar com o outro. Então às vezes não existe mais amor, não existe mais afeto mas são outros lutos de outros elementos que fazem parte de uma relação e eu vou fazer o que com tudo isso? vou chegar jogar no lixo e fingir que isso não fez parte da minha vida? Que isso não existiu? Eu digo sempre para todo mundo, eu acho muito mais saudável inclusive aquela pessoa que por não saber lidar com a angústia às vezes parte bem para a atuação vai tomar um leite de uísque escuta Marília Medonça chora, liga para todas as amigas fica com uma pessoa depois tem recaída porque pensa no ex depois volta mas quando essa pessoa consegue viver tudo isso essa fase do luto aí sim ela coloca um ponto final e segue e consegue ir para outra relação se assim escolher exatamente porque viveu o luto dessa relação isso e aí olha o que a Vanessa colocou como foi interessante ela disse que acha interessante isso que a cultura de mostrar ser desapegado para não parecer fragilizado aí a Ana Lúcia completa embaixo que isso é uma defesa maníaca de certa forma de você estar sempre na repetição na repetição na repetição na repetição porque quando eu repito eu não reflito sobre aquilo exatamente eu não paro eu não eu não eu não me implico naquilo só eu só o mesmo movimento né exatamente e aí passemos tem a pergunta da Andresa Silva ela perguntou se é possível se apaixonar por essa performance desse eu real no mundo virtual eu acho que ela quis dizer se é possível se apaixonar por alguém que você idealiza no mundo virtual sim a gente escolhe o outro né por exemplo no Tinder primeiro que ninguém ali vai colocar os seus defeitos né então vou vender o meu peixe vou falar a respeito do melhor de mim então eu estou ali olhando a partir do momento que eu estou escolhendo eu estou lidando diretamente com minhas fantasias e também com a fantasia do outro se torna essa performance né a gente fala muito a respeito do Tinder e aí entrou né a questão das fantasias da responsabilidade afetiva e e as meninas falaram muito a respeito de ser honesto né da palavra como Marcília falou a grande questão não é o Tinder não são essas redes sociais a grande questão é por que que o sujeito não consegue se colocar né por inteiro da maneira que ele é se eu tenho Tinder e eu quero sexo então eu vou atrás de sexo vou atrás de pessoas que queiram tá nessa mesma troca que eu de um sexo casual de encontrar hoje amanhã não vem mais se eu tô no Tinder e quero aquela história né não se colar colou então eu vou pra essa fantasia pras performances e vou ficar ali tentando escolher alguém que se encaixe na minha vida na minha fantasia se eu quero um namoro então eu já vou atrás de pessoas que queiram se relacionar assim como eu mas o que é que a gente tava frisando aqui né são o fato de não se colocar como as pessoas são de não serem honestos com ela muitas vezes até pelo fato de não se perceber né que as redes sociais entram aí com esses arranjos né porque eu fantasia também a respeito de mim eu tenho tem um paciente meu que ele diz mais ou menos assim Monique eu só consigo manter relacionamentos com mulheres no campo virtual por quê? porque ele consegue se colocar ele muda o nome ele muda de profissão ele só mostra o melhor dele algo que ele certamente idealiza né exatamente exatamente por exemplo quando ele ele cria esses perfis ele se coloca como se ele fosse bombeiro e uma das sessões ele trouxe a fala né bombeiro que salva que resgata o bombeiro que tem essa mangueira grande que tá ali à disposição dessas mulheres olha a fantasia dele e tá o outro lá que também compra isso né isso isso mesmo nessa questão de mercado teodológica né a gente precisa pensar nesse lugar também que tem alguém que vende alguém que compra porque senão não tinha não tinha sentido né exatamente o que é que eu tô comprando ali né isso tô investindo em quem isso e aí só acrescentando um pouquinho bem rápido Monique sobre essa pergunta ainda se é possível se apaixonar pelo eu real no mundo virtual né acho que sim acho que é possível contanto que o outro esteja disposto a isso né a se colocar dessa maneira pra aquela outra pessoa né porque como eu tinha dito na minha fala inicial em algum momento esse semblante ele vai cair né essa máscara ou esse perfil ou esse filtro que a gente usa muito no Instagram ele vai cair né então o que é que tá atrás disso o que é que sobra depois disso e até porque Marcília e Monique na vida real gente também não é muito diferente disso não aquele primeiro apaixonamento que a gente tem do sujeito é fantasístico é virtual entre astros com o tempo aquela velha historinha né das pessoas quando eu conheci ele não era assim quando eu conheci ela não era assim nos encontramos de um adoecimento psíquico né então o outro é perfeito e maravilhoso né ele 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 me completa né ele me supre porque nós somos sujeitos de falta né então ele me supre e vamos pro sexo é melhor ainda ali é perfeito né mas nós somos esse sujeitinho que temos um furinho lá o objeto A né que Lacan fala que tá lá e que tá faltante é ausente tá então existe isso também no mundo real certo vamos lá pessoal tem uma questão tem uma pergunta muito legal que Franciele Coelho da Silva colocou agora que eu vou ler ela disse assim nessa cultura do é preciso estar com alguém para dar conta disso à sociedade há problema em se querer ficar ou estar sozinho se se sente bem assim essa vontade de não se relacionar é patológico necessariamente ou pode ser e aí que maravilha eu a sim pode ir desculpa Marcília responda minha querida não pode pode eu vou só dizer o seguinte que eu achei maravilhosa essa pergunta porque justamente sobre o que eu tinha falado sobre a desconstrução né da possibilidade da gente desconstruir o que foi colocado pra gente né quem disse que a gente tem que estar com alguém quem foi que disse isso que não se é feliz sozinho tem uma música que diz isso que eu não tô lembrada agora mas a gente pode sim ser feliz sozinho a gente pode querer passar um tempo sozinho a gente pode querer passar um tempo a dois a três a quatro né ter família ter filhos enfim isso são imposições que a cultura coloca que a sociedade coloca e que a gente acha que precisa responder né e aí a gente se devasta tentando dar conta disso né a gente se desfacela mesmo enquanto sujeito de desejo porque a gente se dissolve nesse desejo que não é meu que é do outro né qual é o meu desejo nisso será que é meu mesmo de estar com alguém né ou de casar ou de ter filhos e aí desconstruir isso é um processo muito difícil mas que é possível importantíssimo né eu acho que a gente somos três mulheres aqui né falando desse lugar cada um com sua realidade diferente que eu acho muito legal isso de sermos três mulheres falando porque de certa forma pra mulher é mais pesado isso né de ter que esperar esse príncipe encantado de ter que se guardar virgem para um dia é construir família e aí somos três mulheres que a gente tá aqui estudando dando aula sendo mãe né fazendo mestrado fazendo doutorado viajando o mundo e algumas coisas vão ficando pra depois ou algumas coisas vão sendo feitas em paralelo também o que não quer dizer que não somos aquelas mulheres na verdade não somos aquelas mulheres somos outras mulheres né mas aí respondendo a pergunta de Franciele é não Franciele né nessa cultura a gente precisa mesmo transgredir isso que foi colocado pra gente a gente precisa desconstruir isso né um processo lento às vezes difícil também a gente se perde várias vezes nesse processo mas é importante que a gente possa também fazer disso a nossa construção né e a vontade de não ser e a vontade de não se relacionar é patológico necessariamente ou pode ser não não pode ser só do seu desejo né pode ser só a sua escolha de não se relacionar ela talvez ela passe a ser patológica né Marcília se você sofre por isso se você sofre por não ter o desejo a vontade de se relacionar com uma pessoa aí a gente tem que entender não é não é o você estar sozinha mas o o seu sofrimento diante disso né porque querer ficar só querer não se relacionar querer não casar namorar enfim não tem problema nenhum o problema se tornaria seria se você sofresse com isso né e outra coisa né quando o Marcília falou a respeito de desconstruir eu acho isso extremamente válido porque no nosso ideal né é passado como se a vida da gente fosse um fluxograma então é preciso isso né primeiro eu vou lá termino os estudos faço uma faculdade aí quando eu tô ali na faculdade eu já tenho que estar com namoradinha sério por quê porque eu tenho que casar porque eu tenho que ter o primeiro filho depois o segundo filho e e é como se fosse tudo muito imposto né o tem que eu tenho que ter isso eu tenho que fazer isso e a partir do momento que eu coloco esse tem que como se isso fosse uma receita de bolo né o segredo da felicidade eu passo por cima de outros processos meus processos que nesse momento da minha vida pode ser muito mais válido do que tem que fazer algo é isso exato também o que mais Ivan tem uma pergunta aqui de Verônica Verônica Cavalcante tá leia aí Ivan a voz do além a de Verônica ou a Deliene ainda tem uma aqui Deliene tem outra de Oliveira Barbosa que eu acho que vocês já responderam já a Deliene já a de Oliveira Barbosa como temos que lidar com a doutrina religiosa que prega abstinência as mídias sociais virtuais seriam as fugas para o politicamente pseudo correto qual é a influência da religião esses envolvimentos nesses enlances que tentam proibir coibir essas relações isso tá ligado muito a questão do tabu acho que independente do pode falar Angeli pode falar Marcília não a nuvar não mas é isso a religião ela traz eu penso que fale eu penso que a religião ela sempre teve esse papel posso estar bem enganada mas ela sempre teve esse papel que foi a época das bruxas o que era que hoje a gente entende que era um grande movimento das mulheres estéticas que algumas delas pelo menos vamos colocar assim das mulheres estéticas que foi colocado para ela toda a culpa de uma sedução de um corpo maravilhoso que estava lá querendo mexer com aqueles homens casados e que eles não podiam ser tocados então a culpa não é dos homens é das mulheres entende então queima as mulheres então a sexualidade ela é tão performática ela acompanha o momento que ao passo que a gente vai ter um mundo virtual a cultura a linguagem a cultura ela vai dizer assim não para aqui não aqui tu não ultrapassa e o sujeito o ser humano por ser ser humano por ser pulsional como coloca Freud por ser pulsional ele vai ultrapassar mas ao mesmo tempo por sermos pulsionais nós precisamos ter uma barreira entende então se não existisse o virtual poderia talvez existir outra coisa é é que teria que ter alguma lei né e que teria que dizer assim aí papapá aqui não aqui tu não vai entende mas a religião ela ela teve a gente pegar a história ela teve esse papel né de opa calma de precisamos conter um pouco o insaciável humano porque nós somos insaciáveis então precisamos dessa barreira sabe não estou dizendo que isso é bom ou ruim tá certo não é essa a coisa aqui o que é bom ou ruim é certo ou errado mas que nós somos esses insaciáveis e que precisamos ter normas culturais e dentro dessas normas culturais teremos pai mãe religião escola né que vai nos colocar e dizer assim opa peraí aqui no momento tu não pode transgredir nisso e o sujeito vai transgredir né isso porque se não fosse transgredir a gente não teria é sei lá a gente não teria adolescente grávida a gente não teria traição a gente seria eternamente monovâmico e não somos né talvez não sejamos assim tá diga aí Marcília e também Angela entra aquela visão de Deus né como esse pai maior como esse pai que ele não pode ser castrado né ele é o castrador então quando a gente se higieniza né no sentido do sexo a gente muda as nossas ações por causa do castigo divino a gente tá trazendo muito essa releitura né do pai então é justamente aí quando você fala desse freio né dessa barra que a religião coloca isso o outro lado disso o outro lado disso né que é muito importante isso que vocês falaram né é um outro lugar de reflexão eu achei muito legal tô achando muito legal porque eu tô pensando uma coisa e vocês estão pensando em outra e a gente tá nesse e o melhor de tudo é que a gente programou uma fala e agora estamos as três na fala de Marcília e trazendo as nossas a todo momento né é as perguntas do pessoal que também tá bem legal né o pessoal tá participando bem bem bacana tem essa questão que a Angeli coloca mas também tem a questão do tabu que eu acho que é importante né a gente falar sobre eu não posso sentir prazer porque é pecado eu não posso tocar o meu corpo porque é pecado não posso ter orgasmo eu não posso ter sexo antes do casamento porque é pecado e o sujeito acaba ficando preso a uma angústia colocada por outro né mais uma vez a questão e aí se a gente for pensar também a questão da religião como a Angeli colocou tá desde muito tempo isso não é uma coisa de agora né desde muito tempo e mas é colocado ainda hoje tão fortemente quanto há não sei quantos anos atrás eu lembro de um episódio de Grey's Anatomy de muitos anos acho que nas primeiras séries nas primeiras temporadas que o rapaz chegou no hospital com um corte no braço na mão direita porque ele tinha se masturbado e na bíblia vem dizendo que se sua mão causar o pecado você precisa tirar essa mão e aí acho que tem uma médica bem religiosa que eu não vou lembrar agora o nome da personagem que ela vai conversar com ele que a bíblia ela é escrita através de metáforas né e a gente não pode levar tudo ao pé da letra a gente precisa fazer uma reflexão sobre aquilo uma interpretação sobre aquilo né e o que a gente vê muito é justamente essa questão de pegar o que a religião diz bem bem basilar e utilizar isso na nossa vida castrando até o que as nossas próprias questões né então se a gente for levar o que a religião coloca nós nem estaríamos aqui nós três conversando sobre sexo porque é inadmissível se falar sobre sexo né sim então existe essa existe essa 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 questão do tabu que é muito que é muito adoecedora pro sujeito né é muito castradora pro sujeito né e não a castração no nível simbólico mas a castração no real mesmo de se conhecer o seu corpo só quando você tem 30, 40 anos porque não estou fazendo nada aqui né e quanto tempo você deixou de experimentar o seu próprio corpo não vamos nem falar do corpo do outro né mas o seu próprio corpo você não se pode falar sobre né então essa questão da religião realmente ela vem ser muito imperativa pro sujeito é exatamente por esse excesso né Marcilia que o sujeito vai transgredir é isso né que Freud coloca esse sujeito pulsional ele vai dizer assim sim mas é mais forte do que eu né então o sujeito por ser pulsional ele vai transgredir ele vai fazer essa transgressão entendo a transgressão que eu estou colocando no que a religião diz assim é proibido de machubar o sujeito vai dizer assim bom mas eu estou aqui com ereção e eu tenho 13 anos de idade e não consigo olhar aquele meu colega que eu já fico né excitado tanto o menino como a menina é voltando pegando a pergunta né respondendo sim nesse sentido para o contemporâneo a rede social vem um prato cheio mas veja quando eu coloco assim que a religião ela sempre fez isso é que anteriormente você tinha o que aquele primo aquela prima aquele tio aquele amigo do amigo que estava ali dormindo o vizinho até o quarto e tu dava uma espiadinha lá na porta e ia pro banheiro se machubar hoje você não precisa entre aspas né porque a gente ainda tem esse recurso visual muito próximo da gente que a gente pode fazer isso mas hoje a gente leva pro banheiro pro celular então tá ótimo tá massa então eu posso estar sozinha em casa e tô acompanhada porque eu tô com meu celular aqui e aqui eu vou viver as minhas melhores e maiores fantasias embora eu tenha acabado de ler a bíblia eu tenha assistido culto virtual né mas somos pulsionais eu vou dizer assim perdão senhor e vou lá levar meu celular e passar bem entende? nesse sentido a religião vai existir vai dizer tu não pode fazer isso e o sujeito vai dizer assim mas tá tão fácil tá tão pertinho de mim né deixa eu fazer só um pouquinho né que mais ficou diz diz é só um pouquinho é tão bom né por que não né tem outra pergunta tem outra pergunta a Raíssa Honorato ela tá querendo saber dessa questão da instância masoquista do amor gente eu vou lançar mais de uma pergunta pra não ficar demorado tá certo a Raíssa Honorato ela quer saber dessa instância masoquista do amor nessa questão de se você ser masoquista o outro vai despertar uma paixão no outro a Franciele vai perguntar ela fala dessa questão se é se você não querer ficar com alguém isso é uma questão de se com alguém pode ser uma questão patológica ou não eu acho que vocês já responderam isso já já foi respondida essa tem a Marciana que ela tá querendo falar depois de duas frustrações amorosas vindas de duas pessoas diferentes se é a pessoa rapaz ainda continuar apaixonada por essas duas pessoas ou apenas cai uma o que a psicanálise tem a explicar sobre isso então foram duas perguntas uma quer saber da instância masoquista do amor eu vou eu vou dizer a Raíssa quer saber da instância masoquista do amor a outra quer saber se você não precisar estar com alguém é uma questão patológica já foi respondida já respondeu em relação a pronto e tem outra que é a Marciana que ela quer saber se tem condições de a pessoa estar apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo se a hora está focada em um hora esse movimento está em outra e se a psicanálise tem alguma questão a ver com isso então vamos primeiro para a de Raíssa né é essa de Raíssa essa que diz assim como vocês enxergam a cultura do demonstrar desinteresse para despertar o interesse em alguém né e se vão isso não ela está falando de uma da ah tá ele falava também sobre bancar né o desejo do outro nessa caracterização de um personagem será que é isso? isso eu não entendi essa relação masoquista é essa que vão estar falando certo ela quis dizer você maltratar o outro se isso pode ser uma forma de despertar o interesse no outro disse que talvez seja comumente nas relações hoje sim entendi aí eu não sei se é também uma outra questão se é daquilo que a gente vinha falando sobre o que se coloca né de como padrão né dos jogos de sedução exatamente monitorar a palavra da minha boca de que a mulher precisa ser difícil né e o homem precisa lutar para furar essa dificuldade nessa mulher então parece que é muito do que está arraigado de construção para um tipo de relacionamento né e aí a gente acaba reproduzindo mesmo essa questão de se fazer essa personificação né se transformar no que o outro quer que eu seja e de fazer o que é dito para que se estabeleça uma relação né tá muito desse jogo do jogo do jogo de sedução como o Monique colocou e também entra aquela questão né que a gente já tinha falado de se colocar numa relação tendo que provar o tempo inteiro que eu sou suficiente para o outro isso no sentido da prova de amor né do que saiu aqui no início isso no sentido masoquista né também também a gente pode olhar por esse lado por que que eu tenho que me colocar nesse lugar diante do outro sempre provando que eu preciso ser suficiente será que eu não sou suficiente o outro tá comigo por que então isso 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 mesmo é vem aí tem que provar que me ama tem que provar que me quer então tem que ser difícil pra provar que me quer como se diz você que lute pra ficar comigo você que lute né é um conto de fadas reformado reformulado para o contemporâneo né exatamente mas ainda com as vestes um pouquinho das vestes de antigamente né a mulher tem que ser difícil se ela dá de primeira o cara não vai querer né o outro não vai querer se o homem não o homem tem que fazer ali o joguinho pra cair pegar a mulher pegar o outro né pegar o parceiro não só a mulher pegar o parceiro as construções como a filha coloca né os tabus né que a gente coloca no jogo de sedução um grande tabu né que a gente faz nesse jogo de sedução infantil infantilizado ainda mas é bem isso mesmo que a gente coloca né se reatualiza mas permanece os mesmos traços né permanece ainda aquela lógica do príncipe e da princesa esperando ser salva né então muda-se a roupagem mas continua a mesma a mesma isso o mesmo a essência quase né a essência isso sumei a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto